O ministro do meio ambiente, Sarney Filho, determinou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, adote todas as providências legais e administrativas diante da contaminação em diversas áreas de Barcarena, no nordeste do Pará. O laudo do Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde, confirmou a contaminação por alumínio, mercúrio e outras substâncias após o vazamento das barragens da mineradora norueguesa Hidro-Alo Norte. O ministro ressaltou que a situação é séria e disse que o Ministério não vai ficar omisso. Nós não estamos, como muita gente está pensando, à beira de uma nova Mariana. Mas este vazamento que foi constatado, ele é sério, vem de uma empresa que pertence ao governo da Noruega, portanto, uma empresa que deveria ter responsabilidades, ainda mais na Amazônia, e, portanto, a nossa decisão política é que o corpo técnico do IBAMA, o quanto antes, faça a avaliação devida, incorporando já os laudos existentes, e, a partir daí, se tome todas as medidas possíveis e necessárias para que essa tragédia, ela deixe de ocorrer, ela cesse os seus efeitos e, mais do que isso, para que ela não ocorra novamente. Ainda segundo o Sarney Filho, o Ministério do Meio Ambiente determinou ao IBAMA urgência no caso que deve gerar embargo das atividades da mineradora e multas para que sejam cessados os prejuízos e compensados os danos causados ao meio ambiente. O IBAMA vai começar a tomar todas as providências para multar e embargar. O embargo, ele precisa de uma série de elementos técnicos que justifiquem esse embargo. Nós entendemos que esses motivos existem. No sábado, o Ministério da Integração Nacional já havia autorizado o deslocamento de uma carreta para garantir a distribuição de 15 mil galões de água mineral para a população atingida pela contaminação. Já solicitei à Defesa Civil Nacional que pudesse deslocar imediatamente para cá, para a Barca Arena, 15 mil galões de água mineral. Hoje, o maior problema enfrentado pelos moradores é exatamente o desabastecimento de água, a falta de condição de acessar pela poluição do subsolo da região. Portanto, já buscando dar uma solução a este problema e, claro, acompanhar com os órgãos ambientais, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, com a Justiça Federal e Justiça Estadual, a solução deste problema que possa trazer tranquilidade para a população de Barca Arena.